Olá, meu nome é Rosiane, eu sou professora e coordenadora do curso. Bem, para entrar no curso de nutrição, já tem que ter em mente que a gente vai trabalhar com o ser humano, com pessoas, e a área da saúde. Então, a comunicação, o relacionamento com o outro, o cuidado com o outro, isso é de suma importância para aquele que pensa em fazer o curso de nutrição. Quando o aluno entrar no curso, ele vai se deparar com várias diversidades, com situações bem diferentes. Então, vai identificar o laboratório de anatomia, laboratório onde vai trabalhar com microplacas, com a parte de alimentos. Então, é bem dinâmico. Além disso, a gente também tem um laboratório, que é nutrição experimental, que é para quando o aluno começa a entrar na área da pesquisa, para ver se aquele alimento, aquela chia, aquela coisa que eles dizem por aí que é bom, se realmente ele faz bem. Então, a gente faz pesquisa com animais nesse laboratório. Também, a gente tem a clínica de nutrição. E essa clínica, o aluno já visita desde o primeiro período para conhecer, que é para ele ver como é o atendimento mesmo. E aí, sempre com suporte de professores, ele vai vir durante as disciplinas, vai fazer o estágio aqui. Então, tudo isso, aquele pretendente do curso de nutrição, que a gente espera que realmente vocês se apaixonem por essa área que lida com o alimento e com o ser humano, precisa saber.